Eu não vou nadar muito, quer ver? Vai lá. Duvida? Duvida. Eita, que nadou demais. É uma nadadora profissional. Eu até pensei que era o Cielo que estava nadando, Gi. O quê? Nadou muito? Meu Deus, quase chegou lá no final, Gi. Não, é mentira. Agora eu vou pular. Não, não pula não, é perigoso. Falou que não pode pular. Eita, diabo. Olha a piscina, é grandona. Está aqui na cobertura da 24 de maio, do César da 24 de maio. É isso aí.